Tudo bem com vocês? Então, neste vídeo eu vou te mostrar aqui quais são os teclados da Yamaha que estão sendo vendidos em 2021. Estou falando dos teclados arranjadores. Muitas pessoas têm me perguntado sobre teclados arranjadores aqui. Eles ligam na loja, perguntam se ainda tem tal modelo. Tem modelos que já faz muito tempo, a Yamaha nem sequer fabrica mais e você jamais vai encontrar esses produtos no mercado novo. Então, vamos lá. Todos os produtos que eu vou falar aqui, os disponíveis, o link vai estar aí na descrição. Lembrando que estou gravando esse vídeo em 15 de junho de 2021. Então, estou me referindo aos produtos que estão disponíveis neste mês, nesta data, ok? Então, vamos lá. Eu já estou aqui no site da Yamaha.com. Então, se você vir aqui em produtos, teclados, você vai conseguir ver em arranjadores, teclados arranjadores, tem os portátiles também. Mas esses aqui são produtos que talvez eu até possa falar deles, mas somente se você quiser que eu fale, você deixa aí na descrição que eu faço um vídeo sobre eles. Mas vamos para o que interessa. Nós estamos falando de teclados arranjadores profissionais. Vamos clicar aqui, teclados arranjadores. A Yamaha, ela costuma lançar muitos produtos e, às vezes, esses produtos, ela nem sempre tem. Como ela lança muito rápido, então pode ser que ela já tirou o produto de linha e você ainda não sabe que este produto não é mais vendido. Então, está toda a linha da Yamaha aqui. O primeiro é o Genus. Este teclado ainda é vendido no Brasil, porém, ele tem andado muito sumido. Nós não estamos vendo este produto. Vamos ver se nós conseguimos aqui uma galeria de foto para eu te mostrar mais sobre ele. Então, está aí. Este aqui é o Genus. Este teclado é um teclado que a Yamaha lançou, vendeu até bem. Não sei se deu algum problema, pelo menos nossos clientes aqui não reclamaram de problemas com este produto. O certo é que a Yamaha tirou este produto muito rápido do mercado. Ela não fala se parou de fabricar, nem se vai lançar outro. Eu imagino que ela vai lançar outro. Mas ela não fala. Então, o que nós podemos fazer é aguardar se virar um novo teclado, um lançamento, alguma coisa assim. No momento, não está tendo este produto. Ok? Vamos continuar. Voltando aqui, tem o outro que é o SX700, que também foi lançado na mesma época que lançou o SX900. É este teclado aqui. Porém, o que que acontece? Este aqui sumiu do mercado até antes do SX900. Já faz um bom tempo, desde o ano passado. A Yamaha não está tendo este produto. Ela não fala também, pelo mesmo motivo, talvez, não fala se vai lançar outro teclado. Ou se se retomarão aí as vendas deste produto no Brasil. O certo é que, já em 2020, não estava tendo. E em 2021, que não tem mesmo. Então, está aqui o SX700, um produto que o pessoal gostou. Eles gostaram, mas a Yamaha, infelizmente, não tem uma resposta para o cliente, para nós lojistas. Ele simplesmente fala que não tem e não sabe se vai trazer ou quando vai trazer. E também não fala se foi por causa de problemas, de defeitos. Não, ela não fala nada sobre isso. O próximo é o SX600. Este já foi lançado mais recentemente. É um teclado que está vendendo até hoje. Ele custa por volta de R$ 4,700 a R$ 5,500. Depende muito da região. Enfim, é o produto, talvez, o mais vendido do Brasil. Está tendo sempre este produto. Aqui na loja mesmo, sempre tem. O pessoal que tem comprado aqui, eles têm recebido o sample do Tiago Ribeiro de brinde. Além disso, tem ganhado frete grátis. Enfim, este teclado tem vendido bastante. Parece que tem agradado muito os usuários. Então, estão aí as fotos do SX600. É um teclado, vamos aqui na galeria, para ver se tem mais fotos do produto. É um teclado que, talvez, pelo custo-benefício, o brasileiro tenha optado muito por utilizar este produto nos últimos dias. Voltando aqui no site, aqui ainda tem o SX, ou melhor, o S670. Porém, galera, este teclado aqui foi um teclado lançado em 2015, se não me engano. Este teclado fez muito sucesso, a Yamaha demorou a lançar outro. Tanto é que, neste período todo, desde que lançou esta linha 70, ela até lançou o 775. Foi uma atualização, na verdade. O 975, aí depois o SX900, 700. E, mesmo assim, ela ainda continuava com este produto no mercado. Aí, no ano passado, que eles retiraram este produto do mercado, porque lançaram o SX600. Ele ainda continua, que não sai da Yamaha. Então, provavelmente, ele ainda é vendido em outros países. Porém, no Brasil, a Yamaha não traz mais este produto. E ele sumiu do mercado brasileiro, porque não tem disponível para venda na Yamaha do Brasil. Então, é isso aí, pessoal. Recapitulando aqui, os teclados arranjadores do Workstation vendidos no Brasil. Da Yamaha são, basicamente, estes que estão aqui. Porém, três deles. O SX900, o SX700 e o PSR670. Esses produtos, o PSR670, é porque já foi descontinuado. Esse não vende mesmo. Agora, esses SX900 e SX700. A Yamaha, simplesmente, não comenta sobre esse produto. Não fala se parou de fabricar. Se vai trazer ou se vai lançar outro no lugar. Ela, simplesmente, não está vendendo. Não fala nada sobre o produto. Não fala se deu problema, não pronuncia sobre o mesmo. Então, só ficamos aí. Só nos resta ficar na expectativa que se virão outros produtos lançamentos da Yamaha. Ou se ela vai continuar trazendo esse produto. Mas, já estamos no meio do ano e ela não deu nenhuma resposta sobre isso. Então, o que resta para nós, para quem quer teclados arranjadores no Brasil e Yamaha, você tem duas opções. O Genus, que custa em torno de R$ 30.000 a R$ 32.000. E o SX600, que custa em torno de R$ 4.500 a R$ 5.500. Depende muito da loja e da região. Aqui na loja, nós temos o menor preço do Brasil. Frete grátis. E ainda vai com o sample do Thiago Ribeiro. O Genus, também, apesar de ele ainda estar sendo vendido. Mas, tem um detalhe, ele deu uma desaparecida também. Já faz um tempo que ele não aparece por aqui. E a Yamaha também não está tendo ele no momento em que eu gravo esse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Para você que tem dúvida de quais são os teclados vendidos pela Yamaha, em junho de 2021, da linha Arranjadores, praticamente é só o SX600, porque os demais estão praticamente há muitos meses sem aparecer no mercado. E a Yamaha não tem disponível. Lembrando, se você quiser adquirir algum desses produtos que esteja disponível, disponível, o link está aqui, logo abaixo no vídeo. E se você tiver mais dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou tentar te ajudar, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.